Para elas é um momento de alegria e o início de uma caminhada profissional. Vinte alunas participaram do curso de maquiagem que teve a duração de três meses. Aprenderam como fazer uma make bonita e de qualidade, sabendo usar as cores e tons para cada pele. A instrutora Joyce Furtado, maquiadora profissional, foi quem repassou o conhecimento. Então, foi um curso intensivo de 100 horas, make-up profissional. Então, aí elas estão dando o pontapé inicial. A partir daí, elas têm que correr atrás de especializações, de estar sempre se aperfeiçoando na área. Mas foi um curso bem intenso, desde visagismo, colorimetria, técnicas de maquiagem. Tudo que o maquiador profissional precisa saber para iniciar na carreira. As participantes foram em busca de se profissionalizar por ter facilidade e paixão por maquiagem. E também o desejo de trabalhar nessa área. Natália, por exemplo, é consultora de beleza. Eu já tinha um conhecimento da área por ser consultora de beleza. E nesse curso, eu tive a oportunidade de aprimorar mais ainda os meus conhecimentos com a maquiagem. A instituição proporcionou este curso para a população caxiense foi por observar o quanto a venda do serviço de maquiagem vem crescendo no mercado. O que antes as mulheres faziam em casa, sozinhas, cada vez mais tem buscado fazer em salões de beleza. Uma oportunidade de emprego. Então, essa é a proposta do Senac. A instituição com o formato de 100 horas presencial, ela capacita esses alunos que hoje a gente tem o maior orgulho de estar entregando uma certificação, uma qualificação, uma preparação para o mercado. Que é o mercado da beleza, o mercado da maquiagem está em alta. E a gente sabe a importância que é se automaquiar e também profissionalmente um mercado muito aberto para as maquiadoras profissionais. No dia do encerramento, além do momento de certificação, foi preparado pelas concludentes do curso, um desfile para exibir para os convidados, amigos e familiares, uma demonstração do que aprenderam. Débora, que foi convidada por uma amiga para ser modelo, explica a importância da maquiagem para a mulher. E receber esse convite é muito bom, é muito gratificante, porque a maquiagem é um sinônimo de equidade. A maquiagem torna as pessoas felizes, contentes, satisfeitas com a imagem que vem no espelho. E ela é muito igualitária, ela não faz distinção, discriminação de cor, de tamanho, de tipo físico. A maquiagem serve para esse empoderamento feminino, que acaba causando essa igualdade entre as mulheres. Quando a gente está maquiada, nós estamos felizes com aquilo que nós vemos. Então isso é muito bom, é muito gratificante para nós enquanto mulher. Então receber o convite foi extremamente gratificante. Obrigado. Obrigado.